Enfim, viemos gravar um vídeo que vocês sugeriram pra gente, naquela minha lista interminável. Hoje conseguimos sentar, a Mari está dormindo, então viemos gravar e indicar alguns livros que tiram a gente da nossa zona de conforto. A Mari está dormindo, não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo, a gente nem vai gritar, porque vai que, né? Então, talvez vocês não vejam a linda carinha dela neste vídeo. Eu e o Miquel usamos critérios diferentes pra classificar livros que nos tiram da zona de conforto. Pra mim, livro que me tira da zona de conforto tem que ser baseado na descrição. Não somente ter temas pesados, né? Pra mim, no meu caso, descrição das cenas, do que está acontecendo, dos dados, me tira, me desloca, sabe? Deixa o meu pensamento bugando. Quando eu for mencionar o livro pra vocês, vocês já vão ter conhecimento, principalmente das pessoas já me acompanhando, e o Miquel priorizou mais alguns livros que não fazem muito o perfil dele, né? Também, também. Deixa eu começar porque, como sempre, eu trouxe um livro extra, né? Miquel só quer escolher três sempre. E eu vou abrir... Quando eu quero três. Não tenho, né? Porque não gosto de vídeo longo. Eu vou abrir com o Voz de Tchernobyl, da Svetlana Aleksept. Esse livro se trata sobre a explosão que teve da usina em Tchernobyl. Inclusive, essa usina a gente está bastante limpa nesses dias aí. É verdade. Se é que esse vídeo não vai sair daqui seis meses. Não, não. Ele vai sair logo, porque nós estamos sem vídeos. Vai sair, acho que na outra, daqui umas duas semanas, se eu não me engano. Voltou a ser motivo de preocupação? Porque estão acontecendo as coisas, né? Lá na Ucrânia, então... Enfim. Esse livro me tirou da zona de conforto desde a primeira página, porque ele relata não somente as pessoas que moravam nas proximidades da usina, mas os voluntários, principalmente, que foram os mais afetados, né? No momento. Então, na hora que descrevi o que aconteceu com eles em pouco tempo, em poucos dias, em 10, 15 dias, e aquilo me deixava desconfortável e, a longo prazo, o que acontecia com as vítimas, como aquilo afetava ele. O Michael viu a série, não leu o livro, mas ele viu a série, então a série é bem fiel a esse livro. Então, a gente viu o que acontecia com as pessoas que engravidavam, principalmente, né? Não foi somente as vítimas daquele momento, mas as gerações futuras que aconteciam. Então, aquilo da mal-estar, as famílias tendo que sair das proximidades de Chernobyl, deixar suas vidas, começar uma nova vida, abandonar tudo, porque elas tinham que deixar bens materiais, tudo, né? Foi contaminado, qualquer coisa, e elas tiveram que deixar pra começar do zero. E, além disso, né? A saúde afetada. E ninguém sabia quais seriam as reais consequências futuras, por quê? Não só porque não era visual, então as pessoas não acreditavam. Eles achavam que era ladainha, principalmente pessoas mais idosas, que falavam, não, a gente não vai sair por causa disso, não tá acontecendo nada. Mas, né? Só pessoas estudadas mesmo que... Interessante aquela parte em que tem aquele brilho lá perto da alzinha, as pessoas vão lá falando assim, nossa, que lindo e tal, olha só o que lindo. É, achava que era um evento, mas... Foi um evento, mas catástrofe. Coitou esse livro aqui. Sim, é muito forte. Tanto ele, quanto o documentário. Embora hoje eu tenha muito mais afinidade com romances, no sentido romântico, né? Repita isso. Você percebe isso, porque eu não reclamo mais tanto quanto eu reclamava antigamente. Quanto mais se lê, mais se cria gosto. Não, também é assim também, né? Porque existe um certo padrão aí, eu deixei esse padrão nos romances. Quando eu li Perdida, foi um livro que tirou muito... Que me tirou muito das mãos com a porta. Acho que foi o primeiro que você leu, não lembro se você leu? Foi o primeiro, a gente fez até um acordo. Não sei qual foi o acordo que eu fiz pra poder ler esse livro com você. Eu acho que foi assim. Eu falei que eu li a Perdida e você teria que ler... Alguns dos seus primeiros. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Por aí. Eu acho que foi essa que a gente fez aí. E foi a primeira vez que a gente trocou livros, leituras. Porque não sabe, antigamente nós trocávamos, indicávamos leituras um pro outro. Isso não existe mais. Existe sim. Eu tenho que ler, inclusive, qual que é a que eu não preciso de me indicar? Tem que você ler com a Samara, não é? Eu vou ler, eu vou ler. Mês que vem. Mentira! É, a Samara me enrolou. Era esse mês. E a Samara? A Samara que enrolou ele ou ele que enrolou a Samara? Cara de pau! Os dois, um enrolou o outro. Essa aqui foi uma leitura... Agradável, vai, confesso. Desertida. Deixa eu falar. Essa aqui foi uma leitura muito agradável. Eu ri muito, dei muita risada. E a princípio eu tava rindo, assim, meio que disfarçando pra não dar o barracinho a torcer pra Glaucia, né? Cara de pau! Mas, no fim das contas, eu tive que falar assim, ele estava certa. Foi uma ótima leitura, eu curti. E vice-versa, porque ela também falou pra mim que gostou do meu livro. Também é um livro que saiu da sua zona de conforto. Embora você tenha me pegado no critério aí só de... Ficção. É que ele é um livro de não-ficção, na verdade. Exatamente. Mas saiu totalmente, não é nada daquilo que você esperava da leitura. Vou deixar a capinha aqui. O Mundo Assombrado pelos Demônios. O que ele aborda? Ele é um livro de... Ele aborda vários... Temas. Vários temas sobre mitos que tem por aí, pelo mundo afora. Por exemplo, Essas Terrestres é o foco dele. Essas Terrestres, mas tem outras coisas também. O autor sempre gosta de voltar no tema de Essas Terrestres, mas ele fala sobre vários tipos de ciências. Isso ele desmistifica. Astrologia, principalmente. Principalmente. Então é bem interessante. Fala das ondas de conforto também. Ele é não-ficcional. Um livro que eu li há pouco tempo, no ano passado, mais pro final do ano passado, foi Verity da Colin Hoover. Claro que tinha que ter um da Colin Hoover aqui, né? Eu pensei em trazer Um Caso Perdido, mas como eu vou trazer outro livro, mais ou menos, com um tema semelhante pra quem leu, vai vir daqui a pouco. Então eu trouxe Verity. O que me tirou da zona de conforto? Foi o tema sobre... Eu vou ter que falar, né, gente? Porque é gatilho e é bom, né, pra quem pretende ler esse ou qualquer outro livro do Colin Hoover, é bom sempre saber. Ele aborda sobre maternidade. Os atos aqui da mãe, em relação à maternidade, desde a gravidez até o pós, são extremamente fortes. E eu li ele, eu estava... Eu não já tinha ganhado a Mari. Não estava grau, eu já tinha ganhado a Mari. Eu, como mãe, hoje, eu sentia, sabe, aquele desespero pelas crianças, pelas atitudes da protagonista, de uma das protagonistas, né? Então, eu fiquei totalmente, assim, desconfortável. E olha que essas coisas geralmente não me tiram, mas esse livro aqui tem um gatilho muito forte em relação a isso. Então fica o aviso. O compromisso da Hertha Miller me utilizou... Esse negocinho não vai atrapalhar o áudio, é bom desligar. Lembra uma vez? Não vai me atrapalhar não, dificilmente. Uma vez, lembra? A Mari nem se mexeu, gente. Vou gravar 10 vídeos hoje. O compromisso da Hertha Miller me tirou da minha zona de conforto exatamente pela forma como que se desenvolve a escrita desse livro aqui. A Glaucia até fez uma comparação, e talvez vocês entendam melhor, porque é um autor talvez mais conhecido aqui no Brasil. José do Caramago. Exatamente. Em relação à pontuação. Eu não li, mas os leitores já falaram que é sobre isso. Mas eu li outro livro que é Ópera dos Mortos, que é igualzinho. Tanto a narrativa quanto fala, descrições, tudo. É da forma que o Michael falou sobre esse livro. Ele realmente não tem pontuação, só tem vírgulas, né? Ele só tem... Ah, tem uma vírgula ou outra. Ele tem vírgula, assim, ele só não tem cabeção pra poder identificar quando que a pessoa tá falando, não tem nem aspas, entendeu? Ele não tem exclamação, interrogação. Então, isso deixa a leitura um pouco desconfortável. Então, talvez hoje, se eu fosse ler Saramago, eu tivesse um pouquinho mais de petidão. Eu achei um pouco estranho. Inclusive, eu não sou muito fã desse tipo de escrito, narrativa. Eu não curto, não acho legal. Não acho. A princípio, é chato mesmo de ler. O livro que eu li, Ópera dos Mortos, a primeira e a segunda vez que eu li, não gostei muito. Eu li ele umas cinco, seis vezes, né? Primeiro formato? Mesmo formato. Aí, cada vez que eu fui me adaptando com a releitura, né? Fui me adaptando ao estilo de escrita, aí fui prestando mais atenção na história. Aí, sim, eu fui gostando da história. E não tiver costume, é o primeiro contato. Realmente, pode, às vezes, desclassificar o livro. Por causa disso. Você se sente um peixinho fora d'água. Exato. Um livro que eu já falei algumas vezes no canal, eu vou bater a tecla mais uma vez, porque ele é um dos mais fortes que eu li. Esse sim, eu li quando eu tava grávida. Foi Os Fornos de Hitler, da Olga Lengel. A própria Olga, né? Ela esteve nos campos de concentração, então ela vai relatar a experiência dela. É extremamente cruel, principalmente as atrocidades que acontecem por causa desses fornos. Se eu falar que já vai ser extremamente pesado, né? Pode ser que o YouTube até corte. Mas dói no coração. Além de acontecer com adultos, é criança, gente. Esse livro, realmente, ele é descritivo. A autora não poupa pra passar em detalhes, né? Todas as atrocidades que eles cometiam com as vítimas. Pra quem gosta de livros acerca sobre a Segunda Guerra Mundial, ele é uma boa indicação, porque ele conta de forma bem crua. Mas ele é extremamente pesado. Fica esse gatilho e esse aviso pra vocês. Mas uma boa indicação pra quem gosta do tema. Um livro que me deixou totalmente na minha zona de conforto foi o Martelo das Feiticeiras. Da nossa zona de conforto. Vamos falar do que os dois lêem. Conhecido também como Maleus Malificaram. Esse livro, ele é como se fosse uma bíblia das bruxas. É uma bíblia manual? Das bruxas, não. Manual. Manual dos Inquisidores. Exatamente. Aí eu falando besteira. Esse livro aqui, ele foi escrito por dois inquisidores. Eu comprei ele, falando assim, vai ser um leitor interessante pra eu conhecer a abordagem da inquisição. O ponto de vista deles, né? Não, o ponto de vista, mas qual que era o objetivo. Mas é o ponto de vista. O que eles pensavam? Como que eles agiam? E também entender um pouquinho o que havia acontecido. Porque a gente tem aqui alguns relatos, né? Em vários momentos aqui. Porque além da narração dos inquisidores, a gente tem algumas notas do editor. E foi bem bacana essas notas que elas nos levam e nos mostram um pouco do que foi a inquisição. Por que que essa leitura foi tão desconfortável? Pra mim foi a carga de ódio que eles emanavam. Eu acho que também. Foi o pior. Eles emanam na escrita deles. Eles tentam convencer, enfiar esse livro na sua guela pra te convencer. Eu acho que é exatamente isso. A tentativa de manipulação por parte deles, alegando e afirmando o que soa exatamente como uma manipulação, sabe? Fútil. Um dos motivos que mais se revoltava também foi o baixo calom que eles usavam. Então talvez seja óbvio que a gente ia encontrar isso, mas realmente foi um livro que me tinha uma dominação de conforto por conta disso, sabe? Você tem que pegar e ficar insistindo, insistindo, insistindo pra você ler uma coisa que, sabe? Não fecha, então... Eles foram duas pessoas extremamente preconceituosas, que não tinham respeito, não abriam o brecho, não queriam ouvir, não queriam saber, simplesmente subjugavam as mulheres por nada. Bom, uma saca que houve, obviamente você tem que entender que partiu por iniciativa de pessoas deste perfil. Tem um vlog, vou deixar pra vocês conferirem mais detalhes o nosso vlog, a gente pincelou um pouco mais sobre isso. Acabou. Acabou nada, pra finalizar o extra, se não for a bateria acabando, né? Bem, gente, claro que eu ia ter que falar do primeiro livro de Outlander, que foi o pior, né? O pior não, não é essa palavra, que foi o mais chocante pra mim dos cinco livros que eu li. Pra quem leu sabe a cena final que eu estou falando, que é uma cena... Será que eu posso falar sobre o que que é? Pode. Que é uma cena de estupro, mas não somente uma cena de estupro, a forma que foi descritida e contada, porque o personagem relatava que estava desconfortável, mas ao mesmo tempo... Não precisa nem ter detalhes, né? Enfim, eu fiquei mal por dias, o Miquel sabe o quanto que eu falei desse livro depois, eu não tive coragem... Foram anos falando, na verdade são anos falando já de sua leitura. Não, hoje eu até calmei, mas na época eu fiquei realmente mal, gente. Você calma porque você esqueceu os detalhes mórbidos desse trecho. Eu não tive coragem de ver isso na série, eu procurei na internet, no YouTube, pra ver se ia ter a cena, né? Eu falei, será que eles tiveram coragem de adaptar? E eu vi três minutos da cena e eles tiveram coragem. E aí que aquele negócio me repuniu no estômago, eu falei, não, Miquel, eu não quero ver de novo na série. Não quero. O Miquel não assistiu, né? Eu assisti sozinho a série. Eu estava sendo obrigado de assistir essa série porque eu não gostava muito. Ah, é. O Miquel tem um ronço da protagonista, né? Vocês já sabem, aqui acompanham. Então, esse é um dos livros mais fortes. Foi só o primeiro. Os outros têm cenas de estupro, mas é mais leve. E eu acho que essa aqui, a Diana quis, né, chamar você pra série e falar. Enfim. Enfim, gente. Muito cuidado pra ler essa série, que a Paivir dos livros dela tem estupro, beleza? A maioria. Acho que só um que não tem. E essas são as nossas indicações. Eu trouxe quatro pro Miquel três. E queremos saber de vocês quais livros que tiraram vocês da zona de desconforto. Indique pra gente que nós vamos procurar e saber se nos apetece, se nos chamar a atenção, nós vamos colocar na nossa lista pra ler futuramente, beleza? É isso daí. Vou deixar também o link de compras, caso vocês se interessarem, já que vocês gostam, né? Quem gosta de livros, assim, que tiram da fora da casinha, que deixam pensativo. Enfim. E é isso aí, pessoal. Vou deixar meus seus sociais também pra vocês me seguirem por lá. E olha... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.